Fala galera do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drote e hoje eu tô com uma notícia aí muito importante pra vocês que é do Knives Out de PC, beleza? Ele veio a opção aí do servidor NA, beleza? Tá traduzido aí como vocês podem ver em língua portuguesa, né? Normal Pra você instalar é muito fácil, galera. Você vai excluir primeiro, você vai excluir o seu Knives Out chinês, a pasta pode ser deletado, não precisa desinstalar pode ir lá na pasta, né? Arquivos e programa, achar ela lá e deletar. Depois de deletado, você vai baixar, fazer o download do link que eu vou deixar na descrição pode baixar galera, é confiável, tá? Direto o download. Pode baixar aí, clicou, ele já vai fazer o download, né? Já vai direto pro seu navegador e começar a fazer o download do executável que é o Knives Out NA, beleza? Se não fizer, pedir pra autorizar, aperta OK e ele vai começar a baixar. Depois de baixado, né? E a pasta excluída você vai clicar em instalar, beleza? Instala, ele vai fazer a instalação lá pequenininha depois você dá OK e já vai abrir o Knives Out e vai começar a atualizar. Cerca de 1GB igual o outro. Aí já vai atualizar, vai vir um servidor aí Norte América, né? E os outros servidores e tudo mais, entendeu? Igual tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Japão, América, Ásia, PC Global, entendeu? E esse é o de PC, né galera? Lembrando, novamente, se não a galera fica o de Android já tem, né? Então é só fazer isso, exclui Baixa o arquivo que tá na descrição, instala, atualiza e já pode jogar E é só colocar e apertar aí nisso, beleza? Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like, comenta aí embaixo sua dúvida, sugestão, tamo junto, é nóis, falou!